Fala rapaziada, hoje estamos aqui para mais um desafio, hein? Boleiro e boleirinho, tem que acertar hoje a bola, ó, lá no ângulo, na camiseta, hein? Será que vai ganhar? Vai ganhar? Quero ver, hein? Hoje eu treinei bastante. Então, ó, já deixa o like e se inscreve aí no canal, é nóis. Esqueci de perguntar, quantas vezes cada um? Seis. Seis? Então tá, quem acertar mais ganha. Então tá. Comecei bem, hein? Hoje não vai dar para ele. Essa ideia foi sorte. Quase! Eu acho que o vento tá me atrapalhando. Olha, meu pai tá me abrigando de novo. Quase! Felizmente, a gente acabou não conquistando a vitória. Achei que tinha muito vento, acabou me atrapalhando. Vamos seguir treinando forte aí para o próximo jogo a gente sair com a vitória. Valeu. Mais um vídeo. É o seguinte, né, cara? A vitória é minha! Dá uma segurada. Eu acho que o vento me atrapalhou um pouco. Que migué! Que migué! Ó, vai ter mais desafio no canal aí. Então já se inscreve, deixa o like, né? Deixa o like aí, comenta se tá gostando que vai ter mais desafio. E vai treinando, hein? Tá 2x0 pra ele, mas ele sabe que o pai é 10 e faixa, né? O pai bagunça. Quem que joga mais? Eu! De nada! Tchau! Tchau! Tchau!